Alô pessoal do Brasil, do mundo inteiro, ligado à minha recuperação, aqui é o Alan Ruschel, queria falar pra vocês que eu tô me recuperando muito bem, que logo logo eu tô no Brasil já de volta pra terminar minha recuperação lá também, e queria agradecer a todos pela força dada, pelos votos de carinho também que recebi, então só tenho que agradecer a todo mundo, muito obrigado.